Com a Ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim. O aditivo nutricional absoluto. Ractosuim. O aditivo nutricional absoluto.